Liga Nacional, vamos! A gente é o Liga Nacional, ele fala de respeito, tem gente que sabe até isso, mas nós sabemos. Condene Lula! Condene Lula! Condene Lula! Vocês querem condenar Lula ou privatizar nossa educação? Vocês querem condenar Lula ou acabar com o que resta da nossa saúde pública? Não importa, não importa, queremos ele fora! Pode não? Não, mas nós queremos ele fora! Vocês querem condenar Lula ou vender petróleo e nossos minérios? Vocês querem condenar Lula ou melhorar os militares para os jovens? Não importa, queremos ele fora! Vocês querem condenar Lula ou que a gente volte a passar fome? Vocês querem condenar Lula ou querem ter remunerado para vender o nosso país? Marche Lula! Lula, curru! Condene! Vocês querem Lula ou melhorar a nossa vida? Vocês querem Lula ou manter desculpa para retirar a nossa direita? Querem Lula ou queremos acabar com o país? Lula ou tudo que está dedicado a todos? 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 Fazem um verso E os de trás Os que estão atrás Fingem que são Os fantoches Vamos acompanhar Agora eu quero entender o Lula Bandido número um Mas eu me contei com isso A mão de segredo ou rúbido E agora eu não te amo Estamos te levando Mas já é tarde Como você não se contou com ninguém Ninguém se importa com você Ninguém se importa com você Ninguém se importa com você Quando mataram Marielle Não mataram só a velhadora do PSOL Não mataram só a velhadora do PSOL Mataram e continuam matando Mataram e continuam matando As mulheres Os negros e negras Os LGBTs A juventude da periferia Marielle Marielle Quando condenaram Lula Não condenaram só o político do PT Quando condenaram Lula Não condenaram só o político do PT Sem provas Sem provas Condenaram e continuam condenando Condenaram e continuam condenando Os trabalhadores Os trabalhadores Os trabalhadores Os trabalhadores As eleições As eleições As eleições E a democracia É a democracia O povo tem que decidir O povo tem que decidir O povo tem que decidir O projeto popular para o Brasil O projeto popular para o Brasil O projeto popular para o Brasil O presidente do PT O Brasil tem que decidir O povo tem que decidir O povo tem que decidir O povo tem que decidir Com essa história Do que você inventou E-o-e-o-e-o O que você fica aí só É a nossa ação, mas eu não vou Dançar e negar Dançar e negar Dançar e negar Dançar e negar O negro mora em pau a vida É culpa dele, não, senhor E-o-e-o-e-o A culpa é da abolição Que vem e não o libertou Dançar e negar 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 Vou botar fogo no encheio Aonde o negro acolhou E com o alfim de camoeira Quebrar as pernas do Senhor Dançar e negra a mão 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 A juventude tem um lado É a luta do trabalhador A juventude tem um lado É a luta do trabalhador Dançar e negra a mão 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 Pátria livre! Pátria livre! Pátria livre! Pátria livre! Viva o pessoal do Levante Que alinhou a nossa festa! O povo do poder! O povo do poder! O povo do poder! O povo do poder! A nossa rebeldia é! O povo do poder! O povo do poder! O povo do poder! O pessoal está te esperando lá no teatro municipal Nós vamos agora Nós vamos agora nesse momento muito importante Pedir a concentração de todos nós Porque a nossa companheira Mirla Moniz Que é uma cearense professora Da escola de música de Brasília Vai cantar pra gente Vamos acompanhar Com muito carinho e respeito O hino nacional O hino da nossa dignidade brasileira Dos trabalhadores O nosso hino nacional O nosso hino nacional O nosso hino nacional O nosso hino nacional Ouviram do Ipiranga As montes placidas De um povo heróico O bravo retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Sem o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, oh liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Oh pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu risou no ilímpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Éis bela, éis forte, impávido colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Pátria amada, terra adorada Pátria amada, eternamente em berço esplendido Ao som do mar e a luz do céu profundo Pátria amada, eternamente em raios fúgidos 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 A tentada Brasil Esse é o nosso, nosso Brasil Viva a luta, luta livre Luta, luta Luta, luta, luta Luta, luta Luta, luta, luta Luta, luta, luta Luta, luta, luta Muitíssimo obrigado a nossa querida Amina Muniz Por essa belíssima apresentação que você Emocionante apresentação do hino nacional Que nos emociona a todos e nos mobiliza Nós vamos agora ouvir uma mensagem breve da nossa vereadora Jovem vereadora A vereadora aqui de Goiás, do Cidade Ocidental A vereadora Ketimar Obrigada Nós representamos o povo desse país O povo que tá aí trabalhador O povo que levanta cedo O povo que precisa Eles lá não representam o nosso país Nós representamos, somos nós que cuidamos da educação Eu ouvi aquele falando NB Universidade Quem são eles pra falar em universidade São eles que estão fechando as universidades Quem cuida da educação somos nós O presidente ali, aquele golpista Tá fechando o Instituto Federal Nós não vamos aceitar Vamos dar um basta E o basta vai ser esse ano Porque o presidente Lula vai voltar a governar esse país E não vai ser essa decisão de hoje que vai nos parar Nós vamos pra rua e nós vamos continuar resistindo Eu estive na rua, panfletando, conversando com o povo esses últimos dias E o povo sabe que o melhor para o país É Lula presidente Por isso, eles são todos Não tá aqui em sua maioria Mas aonde eles estão Eles sabem que Lula é e tem que ser o nosso próximo presidente E nós vamos mostrar É na urna São nas urnas deste país Que nós vamos digitar 13 E vamos eleger Lula presidente É pela Lula, é por Lula E até na democracia E até o fundo brasileiro Vamos na luta, companheirada Obrigada, companheira Queria chamar agora aqui Lucimar Ex-prefeita de Valparaíso pelo Partido dos Trabalhadores Boa noite, companheiros e companheiras Boa noite, Juventude Boa noite, companheiras Mulheres Guerreiras Eu estou um pouquinho sem voz Mas eu não poderia deixar de vir aqui O companheiro Gilberto Carvalho Que acompanha a nossa luta Esteve com a gente Quando nós Enquanto prefeito aqui de Valparaíso De Goiás Inauguramos um dos projetos Que atendeu a juventude Da nossa cidade Dessa região E no ano passado Esse projeto Foi escolhido Como uma das melhores Iniciativas Pela organização das Nações Unidas Os nossos companheiros jovens Foram receber o prêmio No continente africano Por que que eu estou dizendo isso? Porque só foi possível Fazer política para a juventude Fazer política pública para as mulheres Quando fui prefeita Porque tinha um presidente Uma presidenta Que olhava para as cidades Porque nós tínhamos O presidente Lula E a presidenta Dilma Que juntos nesse país Enquanto essa elite do atraso Em 100 anos Construíram 140 institutos federais E a presidenta Dilma E o nosso sempre presidente Lula Em 13 anos de governo Construíram 504 institutos federais O presidente Lula E a presidenta Dilma A nossa também eterna Presidente legítima Juntos Construíram 18 Universidades federais Nesse país Foram eles Que mais trouxeram jovens Da periferia Jovens pobres Agricultores Jovens negros Para as universidades públicas E para os institutos federais Essa elite do atraso E aí eu gostaria De indicar Isso com os meus alunos Do instituto federal A semana passada Eu indicava Que eles pudessem ler o livro Do sociólogo José de Souza A elite do atraso Da escravidão A Lava Jato Para a gente entender Realmente O que é que pensa Esses fascistas Defensores da ditadura Nós temos Resultado Nós temos Políticas Públicas Premiadas Do mundo inteiro A partir do sonho A partir das ações Do nosso presidente Lula É por isso Que nós temos moral É por isso Que nós temos que levantar a cabeça Bater a mão no peito E falar Ninguém fez por esse país O que o nosso presidente E também futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva Viva a democracia Viva a juventude Viva as mulheres Vamos a luta Vamos levantar a cabeça e dizer Nós somos defensores da pátria brasileira Nós somos defensores da democracia Um grande abraço Boa noite E a luta continua Companheiros e companheiras Muito obrigado Lucimar A bateria Vamos lá Olê 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 Olá 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 Olê 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 Olá 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 Olê 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 Eu queria chamar aqui a companheira Silvana da CUT Goiás Aliás, da CTB Boa noite, gente Eu sou advogada e quero dizer que Mas eu estou aqui representando o povo brasileiro Em especial os evangélicos Eu sou cristã e nesse momento eu quero ordenar Vou fazer meu discurso evangélico Eu primeiro queria abençoar essa juventude Em nome de Jesus Que vocês voltem próspero para as suas cidades Que vocês que estão fazendo esse esforço E trazendo alegria a esse dia tenso Que Jesus Cristo os abençoe Que vocês voltem abençoados Como cada um que está aqui Porque Jesus Cristo Quando começou a carreira dele de pregador Sabe o que aconteceu? Ele foi expulso do tempo Porque ele era o homem do povo Ele ganhou as ruas Ele não estava preso a instituições E nós somos os representantes legítimos Do povo brasileiro E eu quero ordenar Desse instante aos anjos Em nome do Senhor Jesus Cristo Que estejam lá no SPS agora E que invadam o SPS E que enchem aquele lugar de justiça Que não se não for feito justiça A lua hoje que seja feita justiça Aqueles ministros Em nome de Jesus Boa noite a todos Queria chamar a companheirada aqui do DC da USP Para fazer uma saudação também Boa noite companheiros e companheiras Eu sou o Vinícius Sou estudante de economia E sou diretor Do Diretório Central dos Estudantes Vibre da USP Alexandre Banuque Leme Eu queria começar aqui Lembrando que Alexandre Banuque Leme Foi um estudante Que foi preso Torturado e morto Na ditadura militar E por isso Nenhum estudante da USP De todo o Brasil Vai tolerar Membro das forças armadas Viúvos da ditadura Falando e ameaçando Da golpe militar nesse país Mas a gente sabe por que eles estão ameaçando Porque eles sabem Que Lula livre Significa Lula eleito E Lula eleito Significa vitória Sobre esse projeto Neoniberal Que eles estão tentando implementar nesse país E que nunca Vai passar nas urnas E é nesse sentido Que a gente vem fazer essa saudação Essa saudação A esse ato De unidade Esse ato Com todos os movimentos sociais Estudantes Partidos políticos Porque a gente sabe Que a nossa luta Nunca dependeu Nunca dependeu De voto de ministro do STF A nossa luta Sempre dependeu Do nosso sangue O nosso sangue trabalhador Da nossa melhor A gente consegue se formar Na universidade E por isso E é por isso Que a gente vai defender O ex-presidente Lula E vai defender A sua candidatura Eu queria passar aqui Para o nosso companheiro E o Lucas Boa noite Companheiras e companheiros Eu queria falar aqui Sobre o golpe Que estamos passando Esse golpe Não começou em 2015 Esse golpe Começou no dia 1º De janeiro de 2003 Quando pela primeira vez Na história O povo Elegeu o povo Quando nosso presidente Não era doutor Não era advogado Não era economista Era um homem do povo Com projeto para o povo E pensado pelo povo Tentaram nos derrubar Em 2005 Não conseguiram Tentaram nos derrubar Em 2006 Não conseguiram Tentaram nos derrubar Em 2010 2014 Não conseguiram Aí perceberam Aí perceberam Que a urna É do povo Que o projeto Democrático É voltado Para os trabalhadores E trabalhadoras Que o único caminho Para eles chegarem No poder É através de golpes Porque eles não têm Legitimidade Para estar onde estão O Lula livre É o Lula eleito O Lula é o povo brasileiro E o povo é Lula Viva Lula Viva o Partido dos Trabalhadores E viva o Brasil Porque nós temos projeto Eles não Muito obrigado E força companheiros Muito obrigado Os companheiros BCE da USP Agora nós vamos ouvir A palavra do Roberto Que é do Movimento Nacional Contra a Corrupção E pela Democracia E que integra A Frente Brasil Popular Gilberto, obrigado Vamos dar um recado Rápido aqui O MNCCD É um dos principais Momentos Especializado no combate A corrupção Mas que está Com a frente Brasil Popular A maior parte Dos movimentos Diz contra a corrupção Estão com a direita São movimentos fascistas Que tentam dizer Para a sociedade Vamos combater a corrupção Mas para isso A gente tem que sair Da democracia Não se combate A corrupção Fora da democracia Então estamos aqui Para defender a democracia A soberania Nacional E para dizer Que os militares Tem que cuidar De fronteira A democracia É assunto do povo E o país É o povo São os trabalhadores Então não há Combate à corrupção Fora da democracia E é isso que temos Que garantir E a democracia Passa por garantir A eleição Com o presidente Lula O julgamento A sendo feito Lá no sul Em Curitiba No Rio Grande do Sul É uma farsa Desrespeita Todos os princípios Mais importantes Da própria lei E da constituição E o Supremo Tribunal Federal Tem por obrigação Defender A condenação Só depois De todo o trânsito Em julgado Então nós estamos Num golpe Do poder judiciário Num golpe Da mídia Num golpe Da burguesia Mas nós vamos Parar isso aqui Os militares Fiquem nos seus quartéis E defendam as fronteiras Tenham vergonha Na cara De ameaçar a democracia Obrigado Obrigado companheiro